Você sente que o seu maior desafio no trabalho é lidar com as pessoas? Você tem a sensação de que ninguém escuta suas sugestões e ao final do dia chega a ficar cansado de defender o seu próprio ponto de vista? Você se sente inseguro ao lidar com conflitos e decisões arriscadas no trabalho? Carreira é um dos temas da minha especialidade no coaching. É através do nosso trabalho que nós formamos a nossa identidade profissional e onde nós passamos a maior parte do tempo. É através das nossas carreiras que nós nos realizamos e executamos o nosso potencial, além de contribuirmos com uma comunidade enorme de outras pessoas, que são os nossos clientes internos e externos, nossos parceiros, fornecedores, nossos líderes e nossos liderados. Por que continuar lidando com tantos desafios no trabalho? Se você pode lançar mão de ferramentas e técnicas simples que facilitam o seu dia e aumentam a sua performance, conheça o mini programa de coaching de carreira que vai te colocar em contato com três técnicas estratégicas para resolver a maior parte dos seus problemas no trabalho. É um mini conjunto de ferramentas que vai te deixar confiante para dizer o que precisa ser dito, resolver conflitos como um exímio negociador e tomar as decisões necessárias sem insegurança nem procrastinação. Em apenas três semanas, trabalharemos com técnicas muito objetivas para potencializar o seu crescimento profissional e te ajudar a lidar com as questões do dia a dia no trabalho. Para saber mais, basta me enviar um e-mail solicitando maiores informações e eu te enviarei um e-book com tudo o que você precisa saber sobre o mini programa de coaching de carreiras com técnicas básicas. Envie um e-mail para Luciana arroba canvas consultoria.com.br Eu sou a coach Luciana Figueiredo e estou à sua disposição para ser também a sua coach de vida, de carreira e de empreendedorismo. Fale comigo por e-mail Luciana arroba canvas consultoria.com.br Curta a minha fanpage facebook.com barra canvas consultoria Me siga no instagram arroba lu underline figueiredo underline E no periscope arroba lu underline figueiredo underline Se inscreva no meu canal do youtube canvas consultoria e coaching E se você gostou desse vídeo curta e compartilhe Vou ir mais alto você também